Olá, turminha do meu coração! Tudo bem com vocês? Comigo está ótimo! E a nossa aula de hoje é sobre essa letrinha aqui. Isso mesmo! A letrinha I. Mas antes de eu falar dessa letrinha, vamos realizar a leitura das vogais. Acredito que você já sabe quais são elas, não é mesmo? Então, as vogais são A, E, I, O, U. Muito bem! As vogais são cinco letras, não é mesmo? Então, criança, a vogal I está aqui em terceiro lugar entre as vogais. Muito bem! E também tem algumas palavras escritas com a vogal I. Vocês sabem que palavras são essas? Iguana, que inicia com a vogal I. Ima, íntio, Igor, Isabela. São todas as palavras iniciadas com a vogal I. Muito bem! Agora, nós vamos realizar a atividade. Você vai pegar o seu livro de linguagem oral e escrita, abri nas páginas 60 e 61. Na página 60 está assim. Você conhece este animal no Brasil? Ele é encontrado na região norte. Isso mesmo! É a iguana. Muito bem! Cubra o pontilhado da letra I. Você vai cobrir o pontilhado da vogal I minúscula e I maiúscula. Depois, circule as imagens cujo o nome começa com a letra I. Então, você vai circular aqui só as imagens que começam com a letra I. Ok? Na página 61, cubra o pontilhado e continue escrevendo a vogal I minúscula e maiúscula. Ok? E posteriormente está assim. Ligue os nomes iguais. O primeiro nome, Igor, está escrito em letra cursiva. Você vai ligar para o quadradinho que está escrito Igor com letra Bastão. Ok, meus amores? E para finalizar a nossa aula, você vai pegar o seu livro de caligrafia, abrindo a página 20 e vamos juntos realizar o traçado da letra O. Ok? Então, na página 20, você vai cobrir os pontilhados e continue escrevendo a letra O minúscula e maiúscula. E as palavras O minúscula de ovo e O maiúscula de Olga. Então, você vai começar no pontinho e cobrir o pontilhado. Você vai fazer até o final. Começar no pontinho azul. Vai até o final. Agora é o O maiúsculo de Olga. Vai até o final, ok? Começar no pontinho azul. Faz até o final. Agora nós vamos escrever a palavra Ovo. Cobrir o pontilhado. Escreve na frente. E você faz até o final. Agora, iremos cobrir o pontilhado da palavra Olga. Você faz até o final. Ok, criança? É dessa forma. Então, por hoje é só. A nossa aula chega ao fim. Obrigado pela presença de vocês. E até a próxima aula. Não esqueçam de tirar fotos e enviar aqui para o WhatsApp da fama ou para o e-mail. Um beijo da Tia Marli e até a próxima aula. Tchau! Um beijo da Tia Marli e até a próxima aula. Obrigado.